A OTAN lançou na segunda-feira seu terceiro período de exercícios militares na costa da Noruega. A Suécia, Estado não-membro, participa das manobras que envolvem mais de 20 navios da organização. No total, 11 países participam dos exercícios, com mais de 5 mil militares. A sede da operação está localizada na base naval norueguesa de Harkonsvern, perto de Bergen, bem como no aeródromo de sola da Força Aérea Norueguesa, em Stavanger. O aumento das atividades militares da organização ocidental levanta preocupações por parte da Rússia. Segundo o jornal alemão Frankfurter Allgemeine, os comandos militares da Rússia e da OTAN instalaram uma linha telefônica direta para o caso de crise. Se confirmada a notícia, será a primeira vez desde a Guerra Fria que as duas partes passam novamente a ter uma forma de comunicação direta entre suas respectivas chefias militares. As tensões na região cresceram desde que a Rússia anexou a Crimea no ano passado. Aviões russos têm violado os espaços aéreos dos países nórdicos e bálticos nos últimos meses. Os ministros da Defesa dos Países Nórdicos condenaram os com no último mês. Segundo eles, o Kremlin é uma ameaça à segurança. O Kremlin é uma ameaça à segurança.